Salve meus queridos, tudo bom com vocês? Eu sou o Rádio, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. No vídeo de hoje nós iremos falar dos jogos de mundo abertos que estão para sair em breve, que vão sair ainda este ano, estão previstos pelo menos para sair este ano de 2022. Hoje vamos mostrar alguns jogos aqui, até um tanto underground que muitos não conhecem e tem um bom potencial para se ser jogos extremamente interessantes. E então antes de começar o vídeo, não se esqueça de contribuir com o seu like, se inscrever no canal, seguir o nosso grupo de promoções, é o primeiro link que está aí na descrição. Segue a gente lá para ajudar e você conseguir várias boas ofertas, tá? E vem comigo para este vídeo. Um jogo de sobrevivência de terror que fez muito sucesso foi o The Forest. E agora os desenvolvedores desse mesmo título estão trazendo um novo jogo nessa mesma pegada, que é o Sons of the Forest. Neste jogo aqui, diferente do outro onde você sofre o acidente, você cai numa ilha, aqui você é enviado para poder achar um bilionário que se perdeu numa ilha remota. E nesta ilha você vai encontrar diversas criaturas bizonhas ali, e também umas criaturas meio demoníacos, uma variedade de inimigos bem mais bizarra do que no primeiro jogo. Óbvio que também aqui, como no The Forest, a gente tem os fortes elementos de crafting e de sobrevivência, que o primeiro jogo já dava uma liberdade interessante, e aqui também teremos essa liberdade. Então nós iremos explorar uma ilha que de noite apresenta diversos perigos, e para isso precisamos nos apoiar no crafting, em armadilhas, em formas de sobreviver, ao mesmo tempo que a gente procura esta pessoa que se perdeu por ela. Baseado no primeiro jogo, tem tudo para ser um jogo extremamente interessante, e está previsto aí para sair ainda este ano. Aqui nós temos um jogo de mundo aberto, também com elementos de sobrevivência, e que se passa com a temática da era vitoriana, que é o Nightingale. O interessante desse jogo é que ele é desenvolvido por veteranos da Bioware, então a gente tem pessoas que trabalharam em projetos grandes, como o Mass Effect e o próprio Dragon Age. Aqui nós vamos explorar um vasto mundo aberto, onde podemos jogar sozinho, ou também podemos jogar em co-op. E aqui existem diversos reinos e portais, é toda uma mecânica do jogo, em que você pode inclusive acessar o mundo de outros jogadores, e assim os outros jogadores podem acessar o seu mundo, você pode criar servidores com suas configurações do seu próprio mundo. E uma coisa bem legal, é que o jogo possui todo um sistema de build, onde você pode construir e gerenciar sua própria cidade com esse tema vitoriano, que junta com esse elemento ali de crafting, exploração, coletar recursos, que para mim deixa tudo muito divertido. Fora o crafting de armas que você pode fazer, tudo nesta temática vitoriana, enquanto você explora esse mundo cheio de criaturas, perigos, coisas para descobrir, ambientes diferentes. É um jogo que chamou muita atenção, principalmente por esta temática, e pode ser um excelente jogo. Nós temos aqui o Frozen Frame, que é um RPG de ação de mundo aberto e fantasia, onde se passa num reino que outrora foi governado por ladrões. Aqui nós temos um jogo de exploração de mundo aberto, com um combate de ação bem interessante, uma variedade muito legal de inimigos e criaturas muito bem construídas, além de um jogo que te induz a explorar e descobrir cada vez mais desse mundo. O jogo possui gráficos bem vibrantes, o que lembra até um pouco esses pastos verdes do Breath of the Wild. É um jogo bem interessante e que pode ser bem da hora também, quando sair, principalmente para os fãs de um RPG de ação com elementos de crafting. Um jogo que chamou muita atenção aí, no Summer Game Fest, a gente até comentou dele, é o Flintlock, The Seed of Dawn. Esse jogo, ele é bem legalzinho, tanto pelo seu combate hack and slash, que tá parecendo ser bem interessante, os gráficos dele são bem bonitos também. E aqui é um jogo de mundo aberto, onde o mundo foi invadido por criaturas de outro mundo, e a gente precisa derrotar essas criaturas enquanto a gente explora e descobre o que tá acontecendo, esse exército de mortos vivos e etc. E aqui a gente tem um companheiro que vai ao nosso lado, que a gente pode inclusive voar em alguns trechos do jogo. Ele usa ali suas habilidades para ajudar a gente no combate. Nivalis é um jogo que chama muito a sua atenção pelo seu hack and slash, um RPG de ação com alguns elementos de Souls-like também, que pode ser muito interessante. Nivalis é um jogo que se passa numa cidade cyberpunk, uma cidade um tanto perigosa, porém, aqui ele aborda por um caminho um pouco diferente. É uma cidade perigosa, com gangues e pessoas ali à espreita para poder te passar a perna. Mas aqui, ao invés de você começar o jogo e seguir no embate, você vai começar meio que no comércio mesmo. Você vai montar o seu bar, você vai dominando a vida noturna, construindo lojas, barracas de comida, de lámin, por exemplo, até boates. E aí você vai dominando a noite dessa belíssima cidade, Funeon aí, de cyberpunk. É um jogo onde vai simular ali o seu dia a dia, passar o tempo, você vai administrar negócios, cozinhar pratos, tem muito desse elemento de você fazer comida para o jogo. E aos poucos você vai evoluindo nessa cidade, comprando casas, simplesmente você vai crescendo dentro desse ambiente. É uma pegada bem interessante de simulação e numa cidade de mundo aberto que parece estar belíssimo demais. Atomic Heart é um jogo desenvolvido por uma desenvolvedora russa e que se passa numa versão alternativa do ano de 1950, onde a União Soviética conseguiu desenvolver e aperfeiçoar tecnologias muito avançadas de robótica durante a Segunda Grande Guerra. E aí, entretanto, embora eles tenham buscado toda essa tecnologia, robôs se rebelaram, alguns experimentos deram errado e foram as coisas que deixaram aqui o jogo e parte do jogo mais hostil. Aqui é um jogo em primeira pessoa, de mundo aberto, também com elementos de Souls-like. Ainda não sei quais são esses elementos que os desenvolvedores falam que são de Souls-like, talvez seja a forma de checkpoint, por exemplo, mas é um jogo muito interessante e que lembra também um tanto esse futuro distópico criado pelo próprio Bioshock, que inclusive muita gente está aí comparando o jogo com ele. Bioshock, por si só, é um jogo excelente e eu acho que qualquer jogo que se inspire nele e faça as coisas muito bem, possa dar muito certo, e esse é o caso do Atomic Heart. Um dos jogos aí que está bem na esquina para sair, está para sair esse mês, dia 19 de julho agora, é o Stray. E o Stray, ele se tornou o jogo mais desejado pelos jogadores da Steam, o que é bem legal. Ele está ainda mais com um preço muito acessível e vai sair aí para os assinantes da PS Plus Extra logo no primeiro dia de lançamento. Nesse jogo conta a história de um gato em um mundo aberto, é um jogo de aventura cyberpunk em que ele foi separado da sua família e você precisa desvendar um mistério ancestral para poder sair dessa cidade esquecida. É um jogo de aventura onde você vai encontrar vários NPCs robóticos esquecidos dessa cidade e descobrir um pouco mais sobre esse mundo, descobrir um pouco mais sobre esse ambiente, escapar de alguns perigos que você vai encontrar durante o jogo. É um jogo muito interessante e o melhor de tudo é que tu controla um gatinho, então tem tudo para dar muito certo. O Unlonely Oppos é um jogo que muitos chamam e brincam de um Stardew Valley, porém no espaço. Aqui, entretanto, em vez de a gente ir para uma fazenda como no Stardew Valley, nós estamos indo para um outro planeta, um planeta alienígena, que a princípio é estéreo, onde você vai fazer este planeta criar vida. E aí você vai cultivar, criar sementes, fazer e usar, descobrir tecnologias, craftar coisas, explorar ruínas, customizar seu personagem. Vão ter outros tantos personagens para você conversar, socializar, se relacionar. Então, para quem é fã de Stardew Valley como eu, que passou dezenas de horas jogando, esse jogo pode ser devidamente muito interessante. Está bem pertinho para sair também já nessa parte do ano aí. E é um título indie com gráficos pixelados que me chamam muito a atenção. Ele une elementos que eu gosto muito, que é uma exploração de um planeta espacial, algo novo, com esse elemento de construção e gerenciamento, sistema de colônias, etc. Nós temos aqui um jogo que também está pertinho de sair, que eu não comentei nele em outros vídeos, então vou adicionar ele aqui, embora ele seja bem popular. E eu fiquei meio longe de jogos populares nesse vídeo, que muitos já sabem que vão sair. Mas esse aqui é o Gotham Knights. Não é um jogo que eu estou mega hypado, porque eu não consigo deixar de comparar ele com um jogo como o Marvel Avengers, o que foi um jogo ruim para mim. Mas eu estou mencionando aqui porque é um jogo de mundo aberto, que se passa no universo da DC, onde você vai controlar vários personagens diferentes, num universo onde o Batman não está mais vivo, e aqui você controla vários deles, mas como Arkham Knight e Arkham City são jogos interessantes, se eles mantiverem a estrutura de história, exploração e da cidade, por mais que tenha esse elemento de coop, um pouquinho desse gênero aí, né, de jogos como serviço, se eles souberem manter um ritmo como o Batman, ele pode ser um bom jogo. Mas estou mencionando porque é um jogo de mundo aberto que está para sair, embora meu hype não seja tão grande para ele. E para finalizar, nós temos outro jogo que também está bem pertinho, que é o Avatar Frontiers of Pandora. Aqui o jogo se passa em Pandora, no mundo do filme do Avatar, que vai lançar um filme junto, inclusive. E aqui é um jogo de mundo aberto desenvolvido pela Ubisoft. Então a gente pode esperar um pouco desse padrão de jogos de mundo aberto que a gente tem da Ubisoft, com gráficos belíssimos, algo que a Ubisoft, por ser uma empresa muito grande, consegue entregar para o jogador. Aqui a gente vai embarcar numa jornada de uma região nunca vista de Pandora, onde teremos várias coisas, criaturas, áreas para explorar, quests para fazer, etc. É um jogo de aventura e ação de mundo aberto que está bem bonito aos olhos. Espero que não decepcione os jogadores. E meus queridos, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui, desse daqui da lista, qual que você se interessou mais. Eu fico por aqui. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com os seus amiguitos. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo no popô. E tchau. Tchau.